Música Estamos de volta com o programa Educação e Saúde no último bloco e hoje conversando com o nutricionista Hugo Xavier. Já falamos sobre a importância de comer bem e como fugir dessas dietas milagrosas. Neste bloco vamos falar sobre obesidade, inclusive nas crianças. Recentemente o Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Saúde Suplementar realizou um estudo sobre obesidade no país. Aracaju ficou entre as capitais com mais obesos no país, ou seja, 20% da população. A pesquisa mostrou também que 58% dos entrevistados na capital sergipana estão com um quadro de sobrepeso e 18% admitiram não praticar atividades físicas regularmente. Olha só, com uma praia dessa que a gente tem em Aracaju, né, podendo andar, fazer uma encaminhada, enfim. Hugo, que riscos, né, você já percebe com uma notícia dessa? É muito pertinente realmente, né, os resultados dessa pesquisa realmente batem com o que nós na verdade preconizamos que foi o mote, na verdade, dessa nossa conversa que é a qualidade de vida e a qualidade nutricional. Realmente, né, a população brasileira, ela está com excesso de peso e os sergipanos também, né, numa cidade como a nossa, extremamente agradável, né, além da praia que você muito bem colocou, os parques que nós temos, né, a parte, na verdade, arborizada da cidade, que serve, na verdade, como motivo para uma atividade física e realmente, né, o sergipano não o faz. Então, associado, né, o que nós tínhamos dito no bloco anterior, a uma melhor ascensão financeira, aos alimentos industrializados, a uma má orientação nas escolhas dessa alimentação, isso realmente repercute nesses números que você bem colocou, que é realmente o aumento de peso. e também preocupante nossas crianças. Então, senhores pais, né, senhoras mães, nós não estamos orientando como deveríamos a alimentação dessas crianças. Isso, posso realmente salientar, que faz parte desses números que você colocou, Valquíria, e no nosso consultório a gente tem atendido realmente crianças de oito anos com obesidade e com hipertensão arterial, pelo alto consumo de produtos industrializados. E aí, no relato, né, dessa criança, que aí a gente faz o questionamento, é bom que se diga, a criança e não a mãe do que ela consome, a gente observa realmente um alto consumo de produtos industrializados, como macarrão instantâneo, como bebida gaseificada, e aí, essa criança realmente relata que no almoço dela, ela não toma suco, nem come uma fruta, e sim bebe uma determinada bebida gaseificada, em substituição ao suco. E aí, a gente olha para essa mãe e essa mãe diz, não sei por que que ela é assim. E aí, essa criança, ela repete os hábitos alimentares dos pais, quando, na verdade, os pais fazem esse consumo. Então, isso, Valquíria, é uma questão de educação alimentar. E educação alimentar, ela começa em casa. Se faz necessário que esses pais se conscientizem de que essa alimentação deles é o reflexo da criança. E a criança precisa observar que esse pai, ele come uma fruta, ele come uma salada, ele toma um suco, para que ela faça. E não ela estando obesa, o pai não acompanha essa alimentação e transforma a alimentação dela numa dieta extremamente restrita. Então, é muito preocupante, realmente, esses dados. Se faz necessário uma reeducação alimentar, a obesidade traz uma série de problemas, desde diabetes associados, a doenças cardiovasculares, doenças crônicas não transmissíveis. É, realmente, um relato de má qualidade de vida para essas crianças. Essas crianças, na verdade, sofrem bullying, né? Na escola, no dia a dia. Então, essa alimentação precisa, realmente, de um olhar. E esse olhar, repito, começa, realmente, com os pais. E aí, passa-se para a escola e, assim, o acompanhamento de um profissional nutricionista. E as escolas têm ajudado com esse problema? Sim, Valquias, sim. Eu já vi uma matéria, inclusive, de uma escola em São Paulo, que é proibido entrar com salgadinho. Frituras não tem. Na cantina da escola é só comida saudável. Então, essas crianças aprendem a comer mandioquinha, aprendem a comer abóbora. Isso é interessante também, né? Esse trabalho sendo feito na escola. É um trabalho conjunto, né? Como a gente diz. Mas, realmente, a boa notícia é que, realmente, Aracaju tem melhorado. Temos, na verdade, alguns exemplos de escolas na capital, né? Não tenho dados do interior, me perdoe. Mas a capital, realmente, tem algumas escolas que têm um cuidado, realmente, muito voltado para a alimentação. Inclusive, algumas escolas trabalham com o dia, a semana das verduras. E, aí, cada dia, a criança traz uma verdura, uma hortaliça, um legumes. E, aí, ele trabalha isso junto com os outros coleguinhas e leva isso para casa. E é interessante que os pais façam. Então, há de se melhorar ainda, claro, nas outras escolas. Mas, alguns exemplos nós temos muito bons na capital. O que a gente vai ver é que isso reflete, realmente, na qualidade de vida dessas crianças. As cores funcionam na alimentação, Hugo? Sim, com certeza. Eu estou vendo as crianças falando, eu quero comer tudo colorido. Aí, coloca pimentão, coloca tomate, coloca o que funciona. Funciona, sim. Esse exemplo que eu acabei de citar, né? Nas escolas que trabalham, na verdade, as verduras, as legumes e as hortaliças, também é orientável, essa criança, que, realmente, o prato delas, quanto mais colorido, mais salutar ele é. E esse colorido vem exatamente dos vegetais. Vem, na verdade, das frutas, das verduras, legumes e hortaliças. Que é aquele segundo nível da pirâmide que a gente falou. Então, esse retrato da obesidade no país e no nosso estado, reflete-se pela pirâmide alimentar que a gente começou a conversar, cujo segundo nível, que pertence a esses alimentos, não faz parte da alimentação do brasileiro. Porque, Valquira, nossas crianças não se alimentam de frutas. É muito raro você ter uma criança que leve, como merenda, para a escola, uma fruta. Verdade. São os produtos industrializados. É o que é mais prático para aquela mãe ou para aquele pai, comprar no supermercado, colocar na prateleira, abrir essa prateleira, pegar, na verdade, o produto industrializado e colocar na lancheira da criança. Do que preparar um suco e do que levar, na verdade, uma fruta. Então, é aquele nível da pirâmide que está invertido quando a gente discutiu a pirâmide alimentar. Que está, na verdade, os industrializados lá em cima, junto com os doces e as gorduras, embaixo, no lugar das verduras. Então, as cores trabalhando no dia a dia, inclusive dos adultos, né? É extremamente importante porque é dessa variedade de cores que nós temos a injeção de vitaminas e sais minerais oriunda das verduras, das frutas e legumes. Hugo, quem dá mais trabalho? A criança obesa ou o adulto obeso? O adulto obeso. Porque essa criança, quando você mostra a ela, na verdade, as consequências e o malefício, na verdade, de uma má alimentação, que fez com que ela chegasse a esse quadro de aumento de peso ou de obesidade, ela consegue aderir melhor à dieta do que o adulto. Porque o adulto, ele tenta justificar. E agora não é o momento da justificativa, e sim do ponto de partida para essa melhoria. E se essas crianças, Valquira, tiver o apoio dos pais, quando eu digo apoio, é que esse pai, essa mãe, faça a dieta da criança. Porque não adianta eu passar um cardápio para essa criança, a base de frutas, a base de salada, quando, na verdade, o pai e a mãe estão comendo lasanha no final de semana com aquela bebida gaseificada. Exatamente. Então, é preciso que a criança observe que esse pai, essa mãe, está junto com ela comendo o prato de salada com copo de suco e frutas. Aí sim, essa criança consegue realmente aderir à dieta e o resultado é extremamente agradável para ela e para os pais. Uma criança obesa tem um pai ou uma mãe obesa ou não? Nem sempre. Nem sempre. Porque a gente sabe que a obesidade é genético, né? Isso vai acontecer sim e acontece. Porém, se essa criança não tiver uma devida orientação, que nós começamos a falar logo no início, né? Do nosso bate-papo, daquela orientação no início, e aí vem o que eu disse aqui, a consequência não é de imediato, e sim, anos depois, essa criança realmente pode se tornar obesa sem que os pais sejam obesos. E é importante falar, eu estou vendo muitas crianças com colesterol, né? Com problema de colesterol. E aí, às vezes, você chega, você olha para a criança e fala assim, Nossa, mas se a criança tem colesterol, nem sempre são crianças obesas, tem crianças magras também com colesterol. Mas a alimentação está errada. Exatamente. Tire, na verdade, da cabeça de que o aumento do colesterol, o aumento da pressão arterial está relacionado sempre à obesidade, àquele indivíduo gordinho ou àquela criança gordinha. Também atendemos no consultório crianças que estão eutróficas, ou seja, dentro do padrão de peso, mas que tem, na verdade, colesterol e hipertensão. Isso é resultado de que? De uma alimentação mal conduzida, não só pelos pais, mas pela própria internet, pelo dia a dia, pelo convívio dela social, né? Na escola. Então, é uma má orientação, a escolha, na verdade, dos produtos industrializados, que aumentam, na verdade, o colesterol e a pressão arterial. Na verdade, os pais têm que deixar a preguiça um pouco de lado, né? Exatamente. E cuidar mais dos seus filhos. A gente sabe que todo mundo está trabalhando na correria, mas você tem que ter cuidado com o seu filho. Tem, com certeza, né? Como eu disse, é muito prático e a gente vive realmente no momento da praticidade, né? Na sociedade da praticidade, você compra aquilo e até mesmo com um telefonema a comida chega na porta da sua casa. Verdade. Não, e isso também é importante no domingo. Ninguém prepara a refeição. Eu sei que você está cansado a semana toda e tudo, mas há de se ter cuidado com a procedência dessa alimentação. E essa alimentação, na verdade, industrializada, tem um teor muito grande, né? De sódio. Então, realmente, a mãe precisa ter uma atenção melhor, preparar realmente esse suco, dar realmente a uma criança uma alimentação mais saudável. Aqui em Aracaju temos mais homens obesos ou mulheres obesas? Não tem uma notícia muito boa para você. As mulheres são mais obesas, estão mais obesas, no caso de Aracaju, do que os homens. Nossa Senhora, que triste. Estou pegando um pezinho aqui, pezinho ali no final de ano. Mas temos que tomar esse cuidado mesmo, né? E exercício físico, além da alimentação, como a gente falou aqui no programa hoje, vale a pena ficar reforçando o programa inteiro, né, Hugo? Não, com certeza, né? Realmente, as mulheres, além da tripla jornada, como você muito bem colocou, das mulheres, há a questão hormonal também, né, das mulheres. O metabolismo dessas mulheres, em um determinado momento, são mais lentos comparados ao dos homens. Então, isso favorece realmente o aumento de peso dessas mulheres, mas nada está perdido, né? A Aracaju tem uma boa orientação e a mãe deve associar isso a uma atividade física, por mais simples que seja, né? A gente sempre diz, pelo menos, movimente-se, exercite-se. E não é, na verdade, as tarefas de casa, que eu sei que são muitas para as mulheres, que fazem com que ela perca peso. E se uma atividade prazerosa, salutar, que ela realmente coloque o tênis e que saia realmente para caminhar, e num momento de prazer e não de obrigação. Agora, eu vou te fazer uma pergunta. Tem mulheres que estão num corpo, eu sei que muitas vezes estão além do peso, mas elas ficam naquela batalha para engordar mais e mais e mais para poder fazer uma bariátrica. O que você acha disso, Hugo? Em hipótese alguma. O aumento realmente da obesidade, quando ela ultrapassa o nível de qualidade de vida e atrapalha essa qualidade de vida, e esse índice chega acima do IMC de 40, que é o índice de massa corpórea, que é o peso pela altura ao quadrado, esse indivíduo, quer seja mulher ou homem, ele está indicado a fazer cirurgia bariátrica. Porém, essa indicação não é simplesmente por esse parâmetro, existem outros parâmetros que você indica para fazer. E hoje o SUS, na verdade, tem uma fila menor comparada a alguns anos atrás, né? Quando se observa, na verdade, que isso não é uma questão de estética, e sim de qualidade de vida. E realmente tem aumentado muito o índice, o número de cirurgias bariátricas. Mas não nesse viés que você colocou. Não deve ser feito dessa forma. Deve-se ter um acompanhamento psicológico, deve-se ter um acompanhamento endócrinico, clínico, nutricional, e que se observe realmente que esse indivíduo, ele tem uma redução da sua qualidade de vida pelo aumento de piso. E aí você tem a indicação da cirurgia. E mesmo ela trazendo benefícios para a saúde desse indivíduo, é uma cirurgia onde você tem uma mutilação, né, de um órgão do seu corpo. Você tem uma redução, você tem uma diminuição da quantidade do estômago. Então, não é claro, igual um indivíduo que perde peso sem fazer uma cirurgia. Então, ele traz um malefício no sentido funcional do seu corpo, e que precisa realmente de uma orientação ao longo da vida, para que ele não traga realmente malefícios em termos de ausência de nutrientes. Uma pergunta do Rodrigo. Quando você tem uma criança obesa em casa, os pais devem mudar toda a alimentação, a alimentação deles também, vocês fazem um tipo de trabalho para essa família? Sim, sim, sim. A dieta é da criança, mas a família tem que estar junto. E aí, tanto que na consulta a gente solicita que o pai e a mãe, estejam juntos com essa criança, na entrega do cardápio que a gente analisa, a gente passa realmente para os pais, e que essa criança realmente tenha o apoio. Porque ela sozinha, ela não consegue fazer essa dieta. E mais uma vez, senhores pais, senhoras mães, não é passar o cardápio, entregar a criança, e fazer com que a criança coma aquilo, enquanto vocês estão comendo outra coisa. É você aderir, é você motivar, é você incentivar, é você dar pontos a essa criança, é você fazer a alegria da criança quando ela consegue comer aquele alimento e atingir, na verdade, aqueles pontos. É você incentivar essa criança quando ela não consegue perder aquela quantidade de peso planejado no cardápio dela. Então, isso é extremamente importante, essa criança com o apoio dos pais. Hugo, falaram que o nosso tempo chegou ao final. Tinha até mais perguntas, né? Mas vamos fazer o seguinte, a gente vai depois marcar com o Hugo para ele retornar aqui numa próxima, para tirar as outras dúvidas também, que você, telespectador, deixa para a gente. A gente agradece o Hugo pela presença aqui hoje, foi muito legal tê-lo aqui para tirar nossas dúvidas, Hugo. Volto sim, é só você convidar, eu volto, e a gente torna a conversar que tem muita coisa realmente, nutrição e alimentação que a gente pode explorar juntos. E para você de casa, procure o nutricionista, né Hugo? Procure o nutricionista, estamos à disposição. Que bom! E quando eu encontrar o Hugo, né, nos restaurantes da vida, eu vou falar, está comendo batatinha, Hugo? Brincando, imagina, como ele falou, né, a gente pode comer de tudo um pouco, desde que não passe dos limites, né Hugo? Exatamente, em termos de qualidade. Mas quando isso acontecer, eu vou lhe convidar para almoçarmos juntos. Aê, gostei, obrigada Hugo. Volte mais vezes, tá? Eu te agradeço, voltarei sim, Valquíria. Que bom! E para você de casa, até o nosso próximo encontro, até o nosso próximo Educação e Saúde. Tchau, tchau, até lá! E aí 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 Obrigado.